E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou de volta e com Gift Cards Vocês viram que ontem não deu pra postar um vídeo, eu tava num evento em Guaratinguetá, aliás, mandar um abraço pra todo mundo de lá Muito top, valeu rapaziada, foi muito firmeza, eu ganhei vários presentes, depois eu mostro pra vocês, cara, mas tá muito legal Mas é o seguinte, estou de volta e voltei com Gift Cards, como eu disse pra vocês Então se eu fosse vocês, eu já ia estourando o botão do like Já clica no botão do like, porque vai ter Gift Cards no próximo vídeo se a gente bater 5 mil likes nesse vídeo E além disso, se você deixar o seu like, eu ouvi dizer que vai dar sorte de ganhar uma carta lendária Então, deixa o seu like, se você ganhou uma carta lendária assim que você viu o vídeo e deixou o like Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários que você pode aparecer no vídeo também, rapaziada Então não vacila, estoura o like, se inscreve no canal, meta de 5 mil likes e teremos um Gift Card, rapaziada Então não vacila e bora pro vídeo E aí Clasher, voltei e agora estou aqui dentro de uma conta, cara, vocês estão vendo aqui do lado, né? Estão vendo aqui do lado, rapaziada Eu estou aqui com os Gift Cards Pra vocês que dão o like no vídeo, deixa o like aqui Mas eu vou explicar pra vocês o que eu estou fazendo nessa conta Uma conta nível 1 do Cabeça Level 1 Cara, eu vou deixar aqui na descrição o link do Cabeça Cards, rapaziada O canal dele está aqui embaixo na descrição Ele é um top player jogando numa conta nível 1, cara Mano, você não acredita? Então eu vou mostrar pra vocês Porque eu encontrei aí os melhores jogadores do mundo Level 1 Você sabe quem é o melhor? Eu estou mostrando pra vocês aqui, ó, o Cabeção É a conta do Cabeça, cara É a conta do Cabeça, ele está aqui com 3.029 Você fala, ah, beleza Mas, cara, dá uma olhada em quantos troféus o cara chegou, rapaziada Olha isso 3.377 troféus, rapaziada É muito troféu Aí ele está tudo zerado ali nos troféus, nos torneios, desafios Porque não pode, né? Não tem nível E aqui o deck de batalha dele, rapaziada O deck de batalha Praticamente só lendárias ali Está utilizando ali o Exército de Esqueletos Que ajuda demais Mas tudo nível 1 Será que dá bom? Cara, dá bom sim Eu vou mostrar pra vocês logo mais, cara Calma, calma que vocês vão ver Mas é muito engraçado, ó 5.966 vitórias Sendo que dessas vitórias Ele ganhou mais de 50% Em 3 coroas, cara É muito louco, mano É muito louco isso Ele ganhou mais de 50% das batalhas dele De 3 coroas Sendo que ele joga com nível 10 Joga com nível 11 Ele chegou a jogar com nível 12, cara Eu vi no canal dele Tem um vídeo jogando contra um nível 12 Ele destruiu, rapaziada Bom, eu estou aqui, ó Eu estou no clã dele aqui Os gemadinhos, mano O cabeção aqui, ó A conta dele está com mais de 3.300 troféus, cara É muita coisa Você quer saber, ah, mas quem é o melhor jogador do mundo? Vamos ver agora Rapaziada, antes de mostrar os melhores jogadores do mundo em nível 1 Eu quero mostrar pra vocês o seguinte Olha isso, rapaziada Está vendo os gift cards? É isso mesmo Mete de 5.000 likes E eu vou liberar um gift card de 100 reais Não é de 30 É de 100 reais Que a Supercell e a Google me mandou Então, cara Clica no like Estoura o botão do like aqui, cara Bateu 5.000 likes Eu volto com um gift card, rapaziada Então não vacila Se inscreve no canal Deixa o seu like Meta de 5.000 likes Então, bora lá Vou mostrar pra vocês agora Na imagem Esta é a imagem do ranking Do level 1 Aí no mundo É o hall da fama Do level 1, rapaziada Vamos ver o seguinte É isso aqui, ó Vamos ver o primeiro brasileiro onde está Ele está em 14º E é o cabeção É o cabeça cards, rapaziada O 14º lugar Ele está em 14º Ele chegou a 3.377 Esse aqui é o recorde de cada player Então você vai ver ali, ó O número 1 do mundo O número 1 do mundo, mano O número 1 do mundo Ele é ali, ó Ele chegou a 3.548 troféus Ele é o Game Over TR Ele é da Turquia, cara Tem o tag ali, ó Tag pra você poder procurar também Tá ali do lado Cara, ele é um dos top players aí De Clash Royale E joga muito com uma conta nível 1 Ele chegou a 3.548 troféus, cara É muita gente E aí você tem a toda O ranking ali, ó Os 10 primeiros ali Tem dois Tem um americano, na verdade Tem um mexicano O México vem muito forte no Clash Royale Sempre um alemão E nós estamos muito bem, né, rapaziada Estamos em 14º Com o Cabeça E em 20º com o Bueno Que também é do clã dele, cara Com mais de 3.300 troféus Cara, pensa 3.548 troféus Tem gente que não chega nisso Com uma conta level 10 Level 11 Meu Eles chegaram com uma conta nível 1 E o principal O primeiro jogador O jogador mais forte Level 1 3.548 É muita coisa, né, rapaziada Mas bora lá Vamos voltar pra conta dele É isso aí Voltamos aqui pra conta do Cabeça Com os Gift Cards Já deixe seu like aí E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Isso aí, ó Montanha do Porco 3.000 troféus Será que em breve Nós teremos um level 1 Na Arena Lendária Com 3.800 troféus Lembrando que o primeiro aí O cara que chegou mais longe Chegou a 3.500 e pouco aí 3.500 e tanto Então, cara Falta menos de 300 troféus Pra poder chegar na Arena Lendária Será? Já comenta aqui embaixo, cara Já comenta aqui embaixo Se você acha Que em breve Teremos um level 1 Na Arena Lendária Tem cara que não chega nem Com uma conta nível 10 Nível 9 Nível 11 Aí, cara Imagina um nível 1 Na Arena Lendária Mas vamos lá Vamos brincar um pouquinho Eu não vou jogar No multiplayer Porque eu não quero perder Troféu pra ele, né, cara O cara fica uma doideira Aqui pra poder conseguir Os troféus Eu não vou fazer O cara cair de nível aí Que aí é zoeira, né É maldade Então vamos lá Vamos jogar um 2v2 Com os brothers aqui do clã Vamos ver se alguém aceita, né, rapaziada Vamos lá Vamos ver se aqui, ó Tem dois membros no clã online só Vamos ver se algum deles aceita E a gente vai pro jogo, rapaziada Vamos ver se dá certo Vamos lá Eles estão aqui Vamos ver se eles aceitam Aceitaram Boa, moleque Aceitaram Vamos ver quem foi que chegou junto Mandou carinha O Vida Louca Level 1, mano Mandar carinha aqui pra ele também Eu e ele aí Eu e o Vida Louca Boa sorte Eu e o Vida Louca Somos nível 1 E o nosso adversário aí Nível 10, mano Nada bom, hein Colocamos a princesa ali na frente Nosso parceiro colocou É, tronco em mim Colocou o Spark lá atrás Vai dar um trabalhinho pra eles, hein, Ramana Agora a ideia é proteger o Spark Ai É, não é nada bom Mas beleza Acho que dá pra segurar Oh, dá Ele tinha ali o esqueleto gigante Que vai dar pra segurar muito bem tudo aquilo E com isso ali se livrar Agora a bomba explode E já deu dano ali também na bruxa Já foi, mano Vou colocar aqui o Lenhador aqui na frente E já vai ali com o Barril de Goblins O meu parceiro, mano Já tá segurando ali, ó Coloquei a bandida ali também Vamos que vamos, mano Vamos bater com tudo ali, mano Será que leva? Deixa o seu like aí, rapaziada Deixa o seu like Já levamos a primeira torre Já deixa o seu like aí pra compartilhar e ajudar Tá aí, ó Princesinha lá no meio Vou colocar agora os esqueletos Os herpes dos esqueletos aqui no meio Pra poder chegar junto naquela torre Já era, mano Mandando carinha porque já foi, molecote Já foi, mano Ele mandando carinha Vou mandar aqui também Uma chorinha aqui Vamos chorinha Boa, mano Baúzinho de prata pro cabeção aí, mano E conseguimos uma vitória aí Pra poder mostrar pra vocês Que o negócio funciona mesmo, cara Pegamos dois caras aí Nível 10 E eu e meu parceiro O Vida Louca Conseguimos vencer aí Então salve pra você, Vida Louca Tamo junto Rapaziada, é o seguinte, mano É o seguinte Eu falei também O link do cabeça Do canal do cabeça É O cabeça tem um canal no YouTube Tá aqui embaixo na descrição Então, cara Clica aí embaixo Vai lá no canal do cabeça No último vídeo dele E comenta Hashtag Vim pelo Bruno Clash E eu quero ver quem vai comentar Eu vou lá no canal dele E vou responder todo mundo, rapaziada Então Fica ligeiro Comenta lá Que eu quero saber Então, hein Não vacila, molecada E é isso Nós conhecemos aqui O jogador O melhor jogador do Brasil Nível 1 Que é o cabeça Com mais de 3.300 troféus Ele chegou E também o melhor do mundo Que é o 3.500 e tanto Lá, cara Que é o Turco, mano Que tá com 3.500 e pouco Cara Ele chegou a 3.500 e pouco Será que teremos Um cara nível 1 Na Arena Lendária Logo mais? Comenta aí embaixo Também quero saber, hein, mano E não esquece, é claro Deixa o seu like Porque, mano Tá valendo o Gift Card E você pode ganhar Uma Carta Lendária Não esquece, mano Gift Card Carta Lendária Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto É nóis Valeu, cabeça Não esquece de passar lá Fui Tchau Tchau Tchau